Fala, minha rapaziada, muito bom dia pra você. Olha, o Vitória não tem um dia sequer de paz. Essa é a verdade, meu amigo. Agora é o seguinte, obviamente você já entendeu que eu estou falando aqui do suposto caso aí do atleta Luan, que o Benilz fez lá a divulgação da matéria. Agora, vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Eu sou um cara que me posiciona. Eu sempre trago aqui pra vocês a minha opinião de tudo que acontece envolvendo o nome do Esporte Clube Vitória. Eu não fico em cima do muro. Eu dou o meu veredito. Eu digo sempre pra você aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, qual é o meu posicionamento. Vocês já estão acostumados a ver isso aqui, como falei, por exemplo, do caso do jogador Dudu. Quando registraram, bateram foto, fizeram vídeo do jogador lá no carnaval, se envolvendo em confusões, eu vim aqui e trouxe a minha opinião sobre o caso do jogador Dudu. Só que esse caso do Luan é uma coisa que não tem como eu dar a minha opinião. Eu não tenho como me posicionar. Amarcos, então você está se contradizendo. Não, o que eu estou querendo dizer pra você é que a matéria do B News deixa muita coisa no ar. A matéria não é lúcida. Desculpe, pessoal do B News, não estou nem criticando, difamando, não, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo que não tem condições da gente fazer um comentário em algo que foi divulgado que não se tem convicções que de fato é verdade. Eu não estou aqui defendendo o Luan também, não. Não sei se ele fez alguma coisa ou deixou de fazer. Agora, como deu o exemplo do jogador Dudu. Ele foi no carnaval, fez a festinha dele lá, fez a bagunça dele, se estressou. A primeira coisa que fizeram foi pegar um celular. Cara, o meu celular, ele dorme do lado de minha cama, anda no meu bolso o dia inteiro, fica na minha mão o dia inteiro. É uma coisa que todo mundo hoje talvez seja mais amigo do celular do que de qualquer outra pessoa. até mais amigo do que da mulher, do que do filho. O celular anda com a pessoa 24 horas por dia. Então, numa situação dessa, de você levantar uma situação contra uma pessoa, a coisa mais fácil de você registrar a questão de um som alto é vídeo, velho. Faz um vídeo. Aqui o vídeo, ó. Bate uma fotinha. Cara, e na matéria, inclusive, levanta outras situações. Poxa, eu tô lá em casa de boa, velho. E lá onde o Luan mora, né? Só tem bacana, meu irmão. É celular de primeira qualidade. iPhone, iPhone 16 Pro XY grande. É assim. Desculpe falar assim, mas é a verdade. Então, é a última geração de celular. Ah, tá de noite. Filma do mesmo jeito. Então, meus amigos, a primeira coisa que eu iria fazer se eu tivesse visto as situações que estão relatadas na matéria, na reportagem, na denúncia, enfim. Enfim, seja lá o que for. Eu ia pegar com o celular, meu irmão. Eu ia registrar tudo. Ainda diz que é vários dias, né? Que são direto. É coisa recorrente. Eu filmava na hora. Poxa, velho. Aí, ó. Ainda falava com minha voz ainda. Pá, jogador Luan, assim, assim, assim. Então, a primeira coisa que eu ia fazer era isso. Agora, não se tem provas. Tem lá uma assinatura que não se sabe se é realmente, de fato, jogador Luan ou não. Mas a assinatura seria referente à questão do som alto. Né? Em um dia que o atleta estava de folga. Pô, velho. Aqui em casa, aqui, ó. Por exemplo, domingo de Bavi. Eu moro aqui no sétimo andar. Domingo de Bavi. Meu filho pegou a caixa de som e me meteram aqui na varanda aqui, ó. Com o hino do Vitória. O dia inteiro. De manhã. Perto de meio-dia. Hora de ir pro jogo. Pronto. O som alto, velho. Não diz muita coisa, o som alto. Quem não gosta de ouvir um sonzinho alto? O pessoal tá lá apaixonado e tá botando um sonzinho alto. Isso não tem nada a ver. Eu acho que a coisa mais grave que tá na denúncia, inclusive, são as outras situações relatadas ali que seriam muito fáceis de ser filmadas e registradas. E não foram. Ou, pelo menos, não foram mostradas ainda. Repito, não tô aqui pra defender a Lua, não. Né? Eu acho que o jogador, pelo menos que eu tenha conhecimento, tem cumprido as suas obrigações profissionais, né? Que rigorosamente cumpre seus horários. Estava lá ontem no treino do Vitória. O jogador tava lá treinando normalmente. Jogou, inclusive, o treino inteiro. Né? Os dois tempos. Não saiu. Pelo menos que eu me lembro. Acho que não saiu. Né? Deu uma assistência bacana pra caramba na hora lá. E vem cumprindo etapas do seu recondicionamento físico, técnico, emocional, psicológico. Enfim, é um atleta que vem cumprindo com as suas obrigações. Voltou, inclusive, talvez antes do tempo, porque o próprio Ítalo registrou na entrevista que eu fiz com ele, que o Luan era prazo pra março. Ele já conseguiu voltar antes, já tá ganhando um pouquinho mais de minutagem. Ganhou mais minutagem no último jogo do que no primeiro. Se movimentou bastante. Então, assim, se de fato teve tudo isso, que fizesse uma matéria mais completa, mais lúcida, com mais lucidez. E se o Luan tá devendo alguma coisa, o mais prejudicado é o próprio jogador. Porque o Luan está tendo, talvez, a sua última chance. Né? Teve a primeira, a segunda. Essa é a terceira oportunidade que ele está tendo. De voltar a ser o Luan que ele foi um dia. Né? E se ele estiver jogando tudo isso no lixo, o maior prejudicado é o próprio jogador. Agora, não posso deixar de te falar que o Luan foi rei da América. Sendo essa mesma pessoa extracampo que todo mundo sabe que ele é. Lá na época do Grêmio, que ele ganhou a Copa Libertadores da América, sendo o melhor jogador, o Luan sempre foi de balada, sempre foi de festa, sempre foi de quebra-noite, como o próprio Renato Caucho já disse também. Então, talvez não seja, de fato, isso que prejudique o futebol do Luan. Porque ele jogou em alto nível, sendo esse cara. Pelo menos, conforme diz o próprio Renato Caucho, que diz que o Luan sempre quebrou noite. Tanto no Grêmio, como no Corinthians, enfim. Então, não era isso que prejudicava a carreira do Luan. Mas, tudo bem. Eu concordo que se é um cara que quer retomar sua carreira, melhorar como pessoa, como profissional, ele precisa realmente se podar em algumas situações. E, em relação à questão de festa, de mulher, isso é a primeira coisa que o cara tem que fazer. Porque isso realmente desgasta o cara fisicamente, emocionalmente, e ainda cria boatos, zuzuzu, pressão com relação ao seu estado profissional, que é praticar o futebol. Então, era isso. Não dá para a gente ser muito preciso, na opinião, porque a matéria não traz lucidez para a gente ser bem direto no que a gente pensa. Eu acho isso aí. O presidente Fábio Mota já se pronunciou. Tem um vídeo aqui no canal, postei ontem, o pronunciamento do presidente. Se você quiser, pode escutar um ou dois vídeos antes desse aqui. E você vai entender também o que pensa o presidente Fábio Mota sobre essa questão do jogador Luan. E você, pensa o quê? Digita aqui nos comentários. Fala aí a sua opinião, tá certo? E no mais, pedi para você deixar o like, se inscrever no resenha e dizer que os nossos vídeos têm oferecimento de Uniagro. É o agro em todos os campos. Um abração para você. E aí E aí E aí Amém.